Música Cruza, buscando saca na área GOLAÇO Uma pintura Que isso, cê louco De bicicleta Cruza, buscando saca na área GOLAÇO Uma pintura Que isso, cê louco De bicicleta Cruza, buscando saca na área GOLAÇO Uma pintura Que isso, cê louco De bicicleta Cruza, buscando saca na área GOLAÇO Uma pintura Que isso, cê louco De bicicleta GOLAÇO 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 Tchau, tchau.